Se acabou, mais uma vez Quem sabe o que eu vou deixar de nadir? Nada de verde, verde e pede O pernício lindo é de trans E me mandou de fora Eu vou avisar doer Mas sim, eu te garçando Eu não me vejo sem você, eu morreria com a nossa corona Vou cantar, mano Quando você vai com a minha porta, o mundo te acabou Quem disse que alguém não sabe, amor, que você te ama Se a violia é tão forte, eu vou falar por mim E aí? Vão bem chorar assim Vão bem chorar assim Vão bem chorar assim Vão bem chorar assim Caiu o coração, não é, não é, não é, não é Pode passar, Brasil Quando eu te vi que pegar, você que não agrada Eu vim que disse comigo de Deus, e que isso foi embora Eu vim que favoria da mulher, mas que o dia não Não me vejo sem você, eu morreria com a nossa corona Vou cantar, mano Quando você vai com a minha porta, o mundo te acabou